Eu duvido que você não vá compartilhar. Do auxílio emergencial de R$ 200,00, o que for gasto em arroz, lentilha, açúcar, margarina e achocolatado, 31,15% voltam em impostos ao governo, segundo o impostômetro. Então, na verdade, saiu do caixa do governo R$ 137,70, que o vendedor de alimentos pode gastar em diesel, quando voltam 42,18% ao governo. Então, correção, saiu do caixa do governo R$ 79,62, que talvez o dono do posto queira gastar numa cachaça, quando voltam 81,87% ao governo, segundo o IBPT. Então, o governo desembolsou R$ 14,44, que alguém pode tentar comprar 350 gramas de carne, quando voltam 29% ao governo, segundo o impostômetro. Então, o desembolso do governo foi de R$ 10,25, que o dono do açougue resolve investir num adubo para sua chacrinha, quando voltam mais 25,29% ao governo. Então, o governo gastou R$ 7,66 com o auxílio emergencial, que o comerciante de produtos agrícolas resolve comprar um creme de barpear, quando voltam 57,05% ao governo. Então, arredondando, o governo desembolsou R$ 3,00, que voltam integralmente ao governo, se o vendedor de cosméticos for cliente da Caixa Econômica Federal e pedir um extrato da poupança. Conclusão. O governo não gasta nada, não lhe dá nada. E se seguirmos além destas sete operações que podem ocorrer em alguns minutos, veremos que ainda volta para o Caixa do governo muitas e muitas vezes em operações sem fim. Entendeu? Por isso, sempre peça o cupom ou nota fiscal e dê preferência. Prestigie os produtos e serviços à mão de obra de brasileiros.